Olá amigos e amigas do meu canal, já estou de volta com uma nova atualização da Enquete Wall que revela quem o público quer tirar do BBB 23 entre Cesar Black, Amanda e Aline. Quem você quer eliminar da casa mais vigiada do Brasil? Comente aí que vou deixar um coraçãozinho para você. Aproveita e me conta de qual cidade você assiste o programa do Boninho. Por favor me ajude a bater uma meta de mil likes nesse vídeo. Inscreva-se no meu canal e ative o sininho das notificações para receber as próximas atualizações dessa enquete até a hora da eliminação de hoje. Vamos então conferir agora mesmo o resultado parcial da Enquete Wall. Na terceira posição está o Cesar Black com 26,87% dos votos. Aline em segundo lugar com 31,02% e Amanda continua na primeira posição com 42,12% dos votos. De acordo com a Enquete Wall e a vontade do público, quem sairia do BBB 23 hoje seria Amanda porque está sendo a mais rejeitada. Fica com Deus, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais! Fica com Deus, um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.